De volta com o Direto do Plenário, já com imagens para o início da sessão plenária desta quinta-feira. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Os visitantes... Eu tenho o prazer de anunciar que estão presentes os alunos da Faculdade Caldas Novas de Goiás. Sejam muito bem-vindos. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da décima sessão ordinária, realizada em 22 de abril de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o ministro Roberto Barroso, que representa o tribunal na Universidade de Harvard e na Universidade de Colômbia, Estados Unidos. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados alguns feitos, entre eles, a ação direta de inconstitucionalidade, agravo regimental em reclamação. Consultos eminentes pares para saber se há alguma retificação fazendo a ata e não havendo, considero-a aprovada. Mas não é repercussão geral? Mas não é repercussão geral? Ministro Gilmar, eu queria perguntar a vossa excelência. Nós poderíamos, em tese, julgar o R.E. 632-853, tratos de um R.E. com repercussão geral, e aqui, mas é matéria... Eu queria perguntar a vossa excelência se é matéria constitucional ou não, se depende de quórum. Porque aqui... Não há declaração de inconstitucional. Não há... Agora, seja de repercussão geral. Sim, é o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia a questão de concurso público. Isso, a questão do concurso público, então somente... Pois não. Acho que poderíamos... Poderíamos, pelo menos, então, fazermos o seguinte. Vossa excelência faz o relatório, nós temos três sustentações orais, e depois veremos como vamos prosseguir. Vossa excelência está com a palavra, então, para proferir o relatório no R.E. 632-853, que procede do Ceará, sendo requerente o Estado do Ceará. Nós temos três sustentações orais que, oportunamente, serão, enfim, identificadas. Vossa excelência está com a palavra, ministro Gilmar. Presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição Federal contra a Códroma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos. Apelação cível, ação ordinária, concurso público, exame de questões objetivas, do certame, quesitos que admitem mais de uma resposta como correta, nulidade do edital com indicação de literatura, respostas que não se regem pelas regras editalistas, impossibilidade, apelações conhecidas e improvidas. O concurso público de provas e títulos rege-se pelos princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. De certo, não se mostram razoáveis os quesitos da prova objetiva que apresentam mais de uma resposta como correta. Nesse sentido, a situação malfere o princípio da moralidade pública. Igualmente, com a aplicação do princípio da legalidade, não pode o concurso deixar de dar observância estrita ao edital. Nesse caso, muito embora o edital do certame indicasse literatura própria e as matérias a serem submetidas aos certamistas, desconsiderou a doutrina indicada em prol de pesquisadores diversos, o que lhe é defeso. Apelação desprovida, remessa oficial desacolhida, sentença hostilizada inalterada. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O presente recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem, dei provimento ao agravo para convertê-lo neste recurso extraordinário. Na espécie, o Tribunal de Origem por maioria confirmou a sentença que anulou as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do primeiro concurso unificado de base local no Estado Programa Saúde da Família de provas e títulos para o cargo de enfermeiro por dois motivos. Primeiro, por entender que possuem mais de uma resposta. Segundo, por depender que o examinador desconsiderou a literatura indicada no edital, optando por outros doutrinadores. A controvérsia constitucional a ser analisada refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público. Em 7 de 10 de 2011, a repercussão geral do tema foi reconhecida conforme a emenda transcrita. No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 2º e 5º caput da Constituição Federal. Nas razões recursais, o ente federado defende em síntese violação ao princípio da separação dos poderes, ao fundamento de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Ademais, sustenta a violação aos princípios da isonomia e da moralidade, uma vez que se atribuiu pontos a determinado candidato em detrimento dos demais. Em contra-razões ao recurso extraordinário, a recorrida defende em suma que a controvérsia não ofende a Constituição e não ultrapassa os limites objetivos da causa. Ademais, aduz que o juiz apenas aplicou, conforme requerido, o enunciado 684 da súmula desta Corte em verbos. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público, uma vez que a banca examinadora não motivou o veto dos recursos administrativos. A Procuradoria Geral manifestou-se pelo parcial aprovimento do recurso extraordinário em síntese com base nas seguintes razões, presidente. Verifica-se compulsando os autos, sobretudo na sentença de primeiro grau, que as instâncias ordinárias extrapolaram a análise da legalidade das questões porquanto competia tão somente analisar a lesão ou ameaça de direito decorrente da ilegalidade do edital ou da não observância pela comissão examinadora das regras do edital. No entanto, acabou por substituir a banca examinadora do concurso público no reexame dos critérios de correção das provas e do conteúdo das questões formuladas. O Estado deveria, em caso, às instâncias ordinárias, ter se restringido apenas à análise da des ou conformidade da questão com o conteúdo da doutrina recomendada prevista no edital, o que não ocorreu. Deferiu o ingresso da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de amicicure. Posteriormente, determinei a inclusão do processo em pauta para trazer ao julgamento. É esse o relatório, presidente. Agradeço a vossa excelência. Convido para falar em nome do recorrente, que é o Estado do Ceará, doutor Otávio Cardoso de Mello. Está presente? Não está presente. Então, convido para falar em nome do amicoscúrio e Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Ivete Maria Razeira, que terá a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos, de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Ricardo Levandófis. Vossa excelência quer levantar um pouquinho, por favor, o microfone, fica mais confortável. Excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Mendes. Também cumprimento as ministras e os ministros aqui presentes, digníssimo procurador-geral da República e os advogados e servidores presentes nesse plenário. O tema em sede de repercussão geral busca examinar a extensão do controle jurisdicional para a correção das provas em concurso público. Tema esse que tem grande relevância para a administração, porque tem relação direta com o princípio da eficiência do serviço público. O Estado do Rio Grande do Sul, como a Micoscúrio, entende que deve ser reafirmada a jurisprudência desta Corte, que estabelece o controle jurisdicional nos casos de ilegalidade do ato administrativo e ofensa ao edital do concurso. Temos que esses parâmetros são assentados no respeito à separação dos poderes, no princípio da segurança jurídica, que aqui está representada na submissão às regras do edital. E também contemplam a igualdade entre os participantes e a igualdade de condições na uniformidade de tratamento. Contudo, embora esse grégio tribunal tenha sólida diretriz, seguida pelo STJ, nota-se verdadeira dificuldade de compreensão a respeito desses limites por parte de muitos julgadores. Como se pode ver no caso dos autos, em que o Tribunal do Ceará, ao entender que havia duas questões corretas, baseou-se em acordos que dizem que estão autorizados, em caso de duplicidade de respostas corretas, a entrar no mérito da demanda e em nome do controle da legalidade e da conformidade com as regras do edital. Ora, inexoravelmente, para dizer que há alternativas corretas, houve a correção da prova, com um evidente ingresso nos critérios adotados pela comissão examinadora. Sabe-se, ademais, que esses critérios é de competência exclusiva da banca examinadora, que é nomeada pelo chefe do ente público, para cumprir a missão de selecionar os melhores candidatos que deverão atender às necessidades de determinado serviço público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Para isso, a comissão detém a autonomia administrativa, que a doutrina denomina de discricionariedade técnico-científica, que significa poder fazer opções e escolhas dentre os inúmeros critérios existentes. Isso inclui optar por uma ou outra resposta a que entender mais correta, mais pertinente, segundo a metodologia adotada. Nesse contexto, quando são aceitos pareceres, laudos e doutrinas, como no caso dos autos, para motivar a correção de questões, verifica-se interferência sobre a aferição do que é essencial e o que é necessário segundo as peculiaridades do caso. O caso em exame fala por si só. O tribunal cearense amplia a bibliografia estabelecida no edital e, por conta disso, constata que há duas respostas certas. Aliás, aqui poderia-se dizer que, dada a vastidão de entendimentos doutrinários e científicos e mais os diversos entendimentos que hoje circulam na rede mundial de computadores, poderíamos constatar a existente multiplicidade de respostas plausíveis. Assim, quando um órgão julgador ingressa nesse mérito, introduzindo critérios para além do que decidiu a banca examinadora, toma para si uma qualificação técnica que não detém, promovendo verdadeira desigualdade entre os candidatos e quebrando a regra da uniformidade de tratamento dirigida a todos os concorrentes pela comissão do concurso. Talvez a uniformidade de tratamento seja a regra mais preciosa, mais desejada pelos participantes de um concurso público. Outro sim, embora esse processo trata de correção de provas, o tema em apreço também se estende aos casos de exame de valoração de títulos. Muitas vezes, são desconsiderados critérios uniformemente adotados. E aqui trago um exemplo de um concurso de remoção lá no Estado, iniciado em 2003 e com término em 2004. E mesmo após encerrado o concurso, por conta de várias liminares concedidas e depois revogadas, houve alteração na hora de classificação dos candidatos oito vezes. Isso transcorreu durante dez anos e veio afindar esse processo agora no STJ recentemente. Óbvio, isso causa grande embaraço não só à administração, mas aos próprios candidatos que tiveram que alterar a sua lotação na comarca. Outro caso significativo, em que o autor questionava a nota na tribuna, alegando que a resposta oral era suficiente. Isso nos causou certa perplexidade, porque alguns julgadores entendiam que havia de ser refeita essa prova. E alguns julgadores, ainda bem que venceram os que entendiam que não eram de ser feitas essa prova. Esse concurso data de 2002 e o concurso só acaba quando termina a última ação judicial, acabou agora em 2014, recentemente. Outros exemplos ocorrem nas provas de psicotécnico e avaliação psicológica, em que os critérios adotados pela comissão são comparados com perícias e laudos médicos contratados. Isso é importante que se diga aqui, porque quando são deferidas essas liminares para evitar perda da etapa dos concursos, as quais retiram o rigor exigido pela banca, podem trazer consequências de grande custo social, principalmente se for na área da segurança pública. Bem, Excelências, essas são algumas situações que denunciam a falta de nitidez e incerteza quanto à extensão do controle jurisdicional. E o resultado disso é que muitos concursos se alongam de forma desarrasoada, em verdadeiro prejuízo ao princípio da eficiência do serviço público. Outra consequência se verificou recentemente no julgamento do tema 476, no qual os autores foram guindados à condição de servidores públicos por conta de liminares e queriam permanecer nessa condição, alegando fato consumado. Teoria é essa que foi afastada por vossas Excelências naquela oportunidade. Vale destacar, por fim, o julgamento da DI 3522, lá do Rio Grande do Sul também, cuja lei atribui apontos diferenciados para o desempenho de serviço notarial em detrimento aos demais concorrentes. Na ocasião, o seu Excelência, o Ministro Marco Aurélio, escreveu no seu voto que o tratamento diferenciado se distancia dos objetivos do concurso público e, por isso, preconizou que pelo estabelecimento de requisitos lineares a ser alcançados por todos. E, ao concluir, disse a igualdade deve ser almejada no concurso público. Pois bem, entendemos que nesse processo talvez seja o momento mais propício para resguardar o tratamento isonômico, que deve estar presente não só nas normas gerais, mas como nas regras do edital, mas também no decorrer do concurso ao preservar as decisões e opções da banca examinadora, na correção e na avaliação das provas e títulos. Finalmente, respeitar essa autonomia administrativa da comissão de concurso é dar cumprimento à Constituição que garante a todos os concorrentes o direito de acesso ao serviço público sem privilegiar um ou outro candidato. Com isso, o Estado do Rio Grande do Sul postula a manutenção da jurisprudência desta Corte e, se assim vossas excelências entenderem, seja iniciado o procedimento para a proposta de súmula vinculante da tese a ser firmada por este plenário. Providência é essa que certamente minimizará e trará um pouco de paz sobre essa questão. Obrigada. Agradeço a vossa excelência e convido agora para falar em nome do Conselho Federal da OAB o doutor Cláudio Pereira de Souza Neto. Também terá a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Ferreira Mendes, excelentíssimos ministros que integram o Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Rodrigo Jardim, advogados presentes, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil também defende a manutenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário anular questões de concurso público e proceder à revisão da correção realizada pelas bancas examinadoras, salvo situações teratológicas de erro grosseiro e salvo em situações de desconformidade com o edital. E gostaria para sustentar a tese da manutenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de apresentar cinco razões básicas que consideram as razões mais importantes. Uma primeira razão está na circunstância de haver ampla possibilidade de controle da legalidade dos concursos públicos e do controle da compatibilidade dos concursos públicos com os seus respectivos editais. E, ao realizar esse tipo de controle, o Poder Judiciário já ingressa de maneira muito minuciosa em diversos aspectos dos concursos públicos. Ingressa, por exemplo, na verificação da compatibilidade do concurso com o programa. Verifica se a prova é realmente compatível com o programa que consta do edital. Verifica, por exemplo, a regularidade do procedimento. Se os recursos previstos no procedimento inserido no edital do concurso foram todos eles observados. Ingressa no exame da composição da banca, aplicando critérios de incompatibilidade ou de impedimento ou de suspeição. Verifica se a publicação do edital do concurso público foi efetivamente capaz de prover suficiente publicidade ao certame. Verifica se o sigilo das provas foi observado. Há, portanto, no controle da legalidade e no controle da compatibilidade com os editais, já amplíssima possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle sobre a regularidade dos concursos públicos. Uma segunda razão, que também nos parece fundamental, é uma razão que se apoia no princípio da separação de poderes e que se traduz no dever do Poder Judiciário, verificar as capacidades institucionais que são dotadas, de que é dotada a administração pública e compará-las com a possibilidade de o Poder Judiciário proferir decisões mais precisas, mais ilustradas sobre o tema submetido à sua apreciação. É fato que o direito administrativo contemporâneo se caracteriza pela superação da tese da insindicabilidade do mérito administrativo e, no seu lugar, tem se erigido no Brasil uma teoria dos graus de vinculação. Por outro lado, é de se observar também que um dos critérios fundamentais para se demandar um controle mínimo do Poder Judiciário e, portanto, uma maior deferência do Poder Judiciário relativamente à decisão proferida pela administração pública é justamente o critério das capacidades institucionais comparativas. E o que se sustenta é que o Poder Judiciário tem amplíssimas capacidades institucionais para verificar a regularidade do procedimento do certame, para verificar a imparcialidade da banca examinadora, a observância do procedimento previsto no edital, mas, porém, não reúne as capacidades institucionais necessárias para ingressar no exame do mérito das questões, anulando questões, realizando nova correção e anulando a correção feita pelas bancas examinadoras. Na verdade, no mais das vezes, o Poder Judiciário depende de um perito que ingresse no exame do mérito das questões e as bancas examinadoras são formadas também por peritos, em regra, são integradas por um colegiado de peritos e, na verdade, o juiz é instado a optar pelo parecer de um perito em detrimento da opinião do colegiado de peritos que integra as bancas examinadoras. Portanto, aqui se sustenta a pertinência da aplicação do princípio da separação de poderes na sua dimensão organizativa, de especialização funcional, da qual resulta um dever de deferência do Poder Judiciário relativamente às decisões marcadas por um grande teor de tecnicidade proferidas pela administração pública. Menciono, no tocante ao parâmetro das capacidades institucionais, o precedente da Corte e, em especial, um voto do ministro Luiz Fux, relativo a um caso de extradição em que o ministro justamente sustentava que o Poder Executivo reunia as capacidades institucionais necessárias para se manifestar, por último, a propósito dos pedidos de extradição. Então, dizia o ministro Fux, abro aspas, o Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse míster ao Presidente da República, eleito democraticamente com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior, aplicável, em caso, à noção de capacidades institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adran Vermilho. Uma terceira razão, Excelências, está justamente no princípio da isonomia. É muito comum que um magistrado anule uma questão, ingresse no exame do mérito da questão, anule uma questão e um outro magistrado, quando julga o processo ajuizado por um outro candidato, também ingresse no mérito da questão e chegue à conclusão inversa. Então, candidatos que responderam a questão da mesma maneira, um deles é beneficiado pela decisão judicial e o outro não é e isso viola gravemente o princípio da isonomia. E é também de se recordar que o Poder Judiciário tem jurisprudência pacificada no sentido de que não é obrigatória a formação de líderes de consórcio passivo, de tal modo que nos concursos em que há a formação de uma ordem classificatória, a obtenção de um resultado favorável, uma decisão favorável do Poder Judiciário, muitas vezes leva à classificação de um candidato na frente de outro candidato, sem que ele tenha tido a possibilidade de se manifestar no processo e de sustentar a validade da questão que está sendo impugnada. Observe-se que o princípio da isonomia é um dos princípios subsacentes ao Instituto do concurso público para garantir a igualdade de possibilidades de acesso à administração pública, é que se realizam concursos públicos e, ao se permitir que o Poder Judiciário reveja a prova de um e não reveja a prova dos demais, a consequência prática é a violação justamente do princípio da isonomia. Uma quarta razão é uma razão de constitucional, também grave, que nós antevemos que uma alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tende a provocar uma avalanche de processos no Poder Judiciário, convertendo o Poder Judiciário em verdadeira banca revisora. Nós, na OAB, realizamos um exame, um exame de ordem, são três edições por ano e, a cada edição, são mais de 500 ações impugnando o conteúdo das questões, pedindo anulação da questão, pedindo revisão da correção por ano. Nós defendemos a prova em mais de 1.500 processos. processos. Isto depois de termos contratado uma banca de especialistas da Fundação Getúlio Vargas, de termos também constituído a nossa banca, formada por especialistas de renome nacional, que reveem todos os erros que são apresentados pelos candidatos com a maior boa vontade do mundo e, após tudo isso, ainda resultam 1.500 processos por ano, impugnando o conteúdo das decisões judiciais. Uma alteração na jurisprudência da Corte certamente multiplicará por 3 essa quantidade de processos. E gostaria de trazer também, a V. Exª, um número impressionante, que, hoje, no Brasil, há 60 mil vagas abertas para concurso público. Isto no ano de 2015, segundo dados publicados pelo jornal O Globo. São, portanto, centenas e centenas de concursos públicos abertos todos os anos. A alteração da jurisprudência firme e segura do Supremo Tribunal Federal certamente provocará uma avalanche de processos e obrigará o Poder Judiciário, já tão ocupado com tantas demandas, a funcionar como verdadeira banca revisora. Uma quinta e última razão que foi suscitada também pela colega que me antecedeu é de que estas decisões que ingressam no mérito das questões de concursos públicos, elas provocam uma grave desorganização do funcionamento da administração pública. Porque não é incomum que hajam decisões que determinem a antecipação de tutela, determinem a nomeação de candidatos revendo questões que constavam da prova. Quando há, finalmente, a decisão definitiva do Poder Judiciário, muitas vezes esse servidor público que já está há alguns anos no serviço público acaba tendo que ser exonerado e o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de aplicação da tese do fato consumado para preservar estas situações consolidadas pelo tempo. Isso desorganiza o serviço público porque aquele servidor que ocupava o seu lugar deixa de fazê-lo e é necessário a realização de um outro concurso com o treinamento de um outro servidor para exercer as mesmas funções. O mesmo se diga das decisões cautelares que determinam a reserva de vagas. São decisões que deixam aquelas vagas abertas, abertas por vezes durante anos e anos e anos, porque esses processos judiciais não raro perduram por anos a fio e a administração pública se vê na contingência de nomear servidores públicos temporários que, obviamente, não exercem as suas atribuições com a mesma eficiência que podem exercer os servidores efetivos. Um outro princípio subjacente ao Instituto do Concurso Público, que é o princípio da eficiência, é, portanto, também violado quando o Poder Judiciário ingressa no exame do mérito das questões e se substitui à banca examinadora. Obviamente, não se está aqui sustentando a impossibilidade do controle jurisdicional de concursos públicos. Pelo contrário, essa possibilidade é amplíssima na nossa jurisprudência. Ela pode incidir sobre programas, procedimentos, sobre a composição da banca. Sua publicidade caracteriza a divulgação dos resultados, sobre o sigilo das provas e sobre muitos outros aspectos relativos às leis e relativos ao que costuma constar dos editais. Esta possibilidade de controle jurisdicional já é, portanto, amplíssima no Brasil. Uma alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir que magistrados anulem questões ou revejam a correção das provas, a partir de um exame do mérito destas questões, multiplicaria excessivamente estas hipóteses e daí resultaria uma desorganização muito grave da administração pública brasileira. Por estas razões, todas ponderadas, o que se sustenta é a manutenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se impedir que o Poder Judiciário anule questões, reveja a correção de provas, salvo hipóteses teratológicas de erro grosseiro ou de não observância do edital. Agradeço a vossa excelência. Devolvo a palavra ao iminente ministro Ibar Mendes para que profira o voto de mérito. Presidente, discute-se nestes autos a possibilidade do Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere correção de questões de concurso público. No caso dos autos, as recorridas a ajuizar a ação ordinária com pedido de tutela antecipada com o objetivo de declarar a nulidade de 10 questões do concurso público para aprovimento do cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará ao fundamento de que não houve respostas ao indeferimento dos recursos administrativos. Além disso, requereram a aplicação do enunciado 684 desta Corte, cujo teor é o seguinte, é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Ademais, defendem que as questões impugnadas possuem mais de uma assertiva correta, uma vez que o gabarito divulgado contraria leis federais, conceitos oficiais do Ministério da Saúde, da Anvisa, dos manuais técnicos de enfermagem e da própria doutrina recomendada pelo edital do concurso. O acordo ao recorrido confirmou a sentença que declarou nula as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do concurso, por entender que elas possuem mais de uma alternativa correta, conforme a doutrina indicada no edital do certame. Ressalta-se que é antiga a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Aqui é um daqueles casos que a gente já até discutiu em outro momento, da chamada reserva de administração, chamada Fervalton for Behalt, a ideia de que há um espaço que não é suscetível de controle. Quando do julgamento do mandato de segurança 21, 176, da relatoria do ministro Aldir Passarinho, assim este eminente magistrado pronunciou-se sobre o tema, incabível que se possa pretender que o Judiciário, no momento em tema de mandato de segurança, possa substituir-se a banca examinadora para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão poderia ter mais de uma resposta. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre, e nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de prova para dizer do maior ou menor acerto das respostas aos quesitos formulados. Na mesma oportunidade, o ministro Carlos Veloso teceu as seguintes considerações em seu voto. Na verdade, não é possível ao tribunal substituir-se a banca examinadora. O que se exige é que se dê tratamento igual a todos os candidatos. Isso parece que foi dado, nenhum candidato argumentou em sentido contrário. Em direito nem sempre há uniformidade, de modo que, adotando a banca uma certa opção e exigindo que todos e a todos aplicando o mesmo tratamento, isto é o bastante. Nesse sentido, confira-se a emenda do mandado de segurança 21.408 da relatoria do ministro Moreira Alves, julgado pelo plenário da Corte. Mandado de segurança, concurso para o Procurador da República, estando o arredondamento de notas expressamente vedado no regulamento do concurso, e essa norma não foi sequer atacada no inicial, não pode ele ser pleiteado com base em lei que não é federal, mas que é o que tudo indica, estadual, a lei 4.264 do Estado da Bahia, que é inaplicável a concurso para o ingresso no quadro do Ministério Público Federal. No mandado de segurança 21.76, não só se teve como constitucional e legal o critério de penalização, com o cancelamento de respostas certas, nas provas de múltipla escolha, como também se considerou não caber ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora para decidir se a resposta dada a uma questão foi ou não correta, ou se determinada questão teria ou não mais de uma resposta dentre as oferecidas à escolha do candidato. Mandado de segurança que se indefere, caçando-se a liminar anteriormente concedida. No mesmo sentido, também julgado em plenário, o mandado de segurança 27.2.60, a redatora parou a corda, a ministra Carmen Lúcia. Aqui também está assim, que concurso público, procurador da República, aprova objetiva, modificação do gabarito preliminar, reprovação de candidato decorrente da modificação do gabarito, atribuições da banca examinadora, mérito das questões, impossibilidade de revisão judicial, princípios do contraditório e da ampla defesa, recurso ao qual se nega aprovimento. Depois, a emenda ainda se desenvolve, enfatizando que não cabe ao Poder Judiciário no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se a banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas, e cito os precedentes já aqui mencionados. Ainda no mesmo sentido, confira a sementa da AO Embargo de Declaração 1395, relator ministro Dias Toffoli, Embargo de Declaratório em decisão monocrática, conversão em agravo regimental, matéria pacífica, concurso público, ausência de nulidade, observância dos princípios da isonomia e da publicidade, agravo regimental não provido. A jurisprudência desta Corte não admite embargos de declaratório contra a decisão monocrática. Não há violação aos princípios da isonomia e da publicidade quando a divulgação das notas dos candidatos em concurso público ocorre em sessão pública, mesmo em que momento anterior ao previsto no edital, ainda mais quando, como no caso, todos foram informados de sua ocorrência. A inobservância de regra procedimental de divulgação de notas não acarreta a nulidade do concurso público. Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital. E aí há várias decisões também, presidente, que eu cito, de vários ministros da Corte, das duas turmas, no mesmo sentido. Na espécie, o acordo recorrido divergiu deste entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para realizar a correção de questões de concurso público, violando, entre outros, o princípio da separação dos poderes. Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo apenas admite nas controvérsias sobre o concurso público que o Poder Judiciário verifique se o conteúdo das provas coincide com o exigido pelo edital do certame. O que não ocorreu aqui. O que se disse aqui é que teria havido uma violação do edital porque determinadas questões não encontrariam respaldo na bibliografia indicada no edital. Então, não guarda a relação com o controle do edital. E, nesse sentido, eu cito, então, entre os precedentes, a emenda no RE, a grava regimental 440-335, da relatoria do nosso colega ministro Eros Grau. Supremo Tribunal Federal, entenda admissível o controle judicial em concurso público, quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora na formulação de questões ou na avaliação das respostas, mas apenas verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital, nele incluído o programa, é a lei do concurso. No caso, em exame, não houve o indevido, no entanto, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público em flagrante violação à jurisprudência já multicitada. Assim, tendo em vista que o acordo recorrido conflita com a firma jurisprudência do Supremo sobre o tema, estou dando provimento ao recurso para julgar em procedentes os pedidos formulados na inicial, custos na fórmula da lei, sem condenação e honorários no sistema do VB de 512 da súmula da jurisprudência do Supremo, é como voto. Agradeço, então, a V. Exª, e tomo os votos de forma individualizada. Ministro Turizia Vazki. Sr. Presidente, eu estou de pleno acordo com o ministro relator, louvando a excelência do seu voto. Em uma terra de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, os concursos que se submetem ao judiciário são concursos da área jurídica, então os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que mesmo na área do direito não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peritoriamente que determinada questão está correta ou não. Se num caso concreto a intervenção do judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos e a linha básica do concurso é o princípio básico da isonomia. Eu penso que a EITAM deve ser minimalista. Agora, esse caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Em um caso desse, o juiz necessariamente vai depender do concurso de outras pessoas. Não se pode dizer que o judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outra pessoa. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha. Isso deturpa o princípio do EITAM, de modo que, insistindo nisso, em matéria de controle judicial de concurso público, a intervenção do judiciário deve ser minimalista, como colocou o ministro relator Gilmar Mendes. Eu acompanho a sua excelência. Pois não. Ministra Rosa Weber. Eu, da mesma forma, senhor presidente, destacando a excelência, como sempre do voto eminente ministro relator, eu acompanho a sua excelência, entendendo que não cabe ao judiciário substituir a banca examinadora no controle do mérito, propriamente, do ato administrativo, que há, sim, de um exame se fazer, do meu ponto de vista, como agora destacou também o ministro de teoria, de forma minimalista. Por isso, provejo o recurso extraordinário, indeferindo a ordem. Pois não. Ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, na igreja do Tribunal Pleno, dos representantes do Ministério Público, para que não haja uma recorrência de tudo quanto aqui já foi exposto, Sr. Presidente, eu tenho a impressão que talvez essa seja uma repercussão geral de amplo espectro. Devemos ter um acervo de vários recursos aguardando essa questão. E, exatamente porque é uma questão muito delicada e hoje há uma mudança de paradigma do direito administrativo, eu me dei ao trabalho de fazer uma pequena análise de algumas passagens que hoje se encontram na doutrina e na prática judiciária sobre essa não intervenção do judiciário na domesticação, vamos dizer assim, da administração pública em relação aos concursos públicos em geral. Na verdade, tudo quanto aqui já se disse, eu estou absolutamente de pleno acordo, mas eu verifico que aqui nós temos um confronto bem expressivo entre o valor da separação de poderes e da inafastabilidade da jurisdição. E destaco que, no Estado de direito, ele tem como núcleo a limitação jurídica do exercício do poder político. E destaco também que trata-se exatamente dessa busca histórica da domesticação da administração pública como uma espécie de barreira em face das arbitrariedades do Estado. Faço uma rememoração, Sr. Presidente, do que significa o Estado de direito para que não se tenha, digamos assim, um retrocesso de se afirmar que a discricionariedade hoje é absolutamente insindicável pelo Poder Judiciário. Por que não é? E aí trago, como V. Exª várias vezes aqui já trouxe, o célebre aresto, Mabry versus Madison, que naquela oportunidade o Chief Justice John Marshall destacou, a exata essência da liberdade civil certamente consiste no direito de todo e qualquer cidadão em demandar a proteção das leis sempre que sofra uma lesão. Ao que emendava ele para concluir que o governo, lá dos Estados Unidos da América, tem sido enfaticamente rotulado como um governo de leis, não de homens. ele certamente deixará de merecer essa eminente designação se as leis não fornecerem remédio para a violação dos direitos adquiridos. E aqui também, Sr. Presidente, trazendo uma evolução do novel paradigma do direito administrativo, eu destaco que o desafio que se coloca para nós, do Poder Judiciário, é exatamente encontrar o ponto ódio e equilíbrio entre a prerrogativa do controle dos atos estatais, especialmente entre a administração pública e o princípio da separação de poderes. E vou, então, rememorar o nosso saudoso e sempre atualíssimo, Miguel Seabra Fagundes, que ao vaticinar no controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, e para justificar que os elementos vinculados do ato administrativo discricionário deveriam passar efetivamente pelo controle do Poder Judiciário, ele afirmava que, na análise da legalidade, legitimidade dos autores estrangeiros tem sentido puramente jurídico. sede-se a verificar se os atos da administração, eles obedecem às prescrições legais. Ele entendia que deveria, já naquela época, haver um aumento dessa análise da discricionariedade do ato administrativo. Eu verifico que hoje há uma teoria da juridicidade administrativa que foi formulada por Adolf Merkel, que compreende a ideia da vinculação da administração pública diretamente à Constituição Federal e que nessas hipóteses não se pode deixar escapar a apreciação do Poder Judiciário. Nós ontem tivemos aqui a palavra do professor Gustavo Beremboi, que tem um trabalho específico sobre esse controle da discricionariedade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, na sua obra Teoria do Direito Administrativo, registrando que a moderna concepção de graus de vinculação à jurisdicionalidade não importa em supressão do controle do mérito do ato administrativo, mas trata-se, a rigor, de mero estreitamento do espaço de escolha administrativa. Aqui da tribuna, nós assistimos o professor Cláudio Pereira de Souza, que é uma das maiores autoridades que eu considero hoje no direito constitucional brasileiro, exatamente fazendo crer dessa nova mitigação do controle desses atos administrativos, exatamente à luz também da falta de capacidade institucional. Por exemplo, o ministro Elisavast destacou com muita ênfase que esse é um concurso para enfermeira. Quer dizer, a falta de capacidade institucional do judiciário é máxima, mas evidentemente que não se exclui a possibilidade desse controle se houver alguma violação a essa nova juridicidade administrativa. E isso pode se resumir, basicamente, numa assertiva que é encontradíssima em todo qualquer jurista mais afinado com a modernidade, que no estado de direito não se pode admitir a esfera de poder absolutamente imune à jurisdição. Eu, particularmente, da Taverna, não consigo enxergar essa possibilidade. Então, o controle jurisdicional, ele é sempre admitido em abstrato, como corolário do princípio da inafastabilidade, mas eu entendo que efetivamente se vai variar de caso a caso, como aqui agora demonstrou o ministro Mamentes. Na verdade, na essência, o caso revela um concurso para a enfermagem em que anulou-se uma série de questões porque elas poderiam ter outras alternativas e aí sim verifica-se que a pretensão em caso da decisão judicial foi se substituir a banca examinadora e aí a resposta do Supremo do Banco Federal ela tem sido recorrente. De sorte, senhor presidente, que como se trata de repercussão geral e nós vamos expedir uma súmula tem a impressão de que é muito importante que nós façamos uma distinção como temos feito na repercussão geral de duas fases do processo processo subjetivo e processo objetivo. Quer dizer, no caso concreto reformar o acórdão efetivamente implicaria em invadir uma esfera que não é do Poder Judiciário a luz exatamente daquilo que o Poder Judiciário se propôs para não olhar questões porque tinham outras alternativas corretas ou não o que o Poder Local não tinha efetivamente capacidade institucional para esse fim. Mas entendo, senhor presidente, que esse controle judicial não pode ser afastado de forma absoluta como aqui bem esclareceu o advogado professor Cláudio Pereira de Sousa. De sorte que eu sintetizando o meu entendimento, senhor presidente, eu proporia talvez com uma tese síntese alvedrio do relator a quem compete essa elaboração da súmula como ideia síntese estabelecer que o controle judicial de questões de concurso público é admitido prima face como corolário da garantia constitucional em face da nefastabilidade da tutela judicial efetiva e cito o artigo constitucional sendo certo porém que a densidade da intervenção judicial dependerá em cada caso do maior ou menor grau de vinculação da administração pública à juridicidade em respeito ao postulado da separação de poderes. Em todo caso não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar a certas questões formuladas pela banca examinadora reservando-se anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no edital. Entendo que essa observação com grano sai e se faz necessária sob pena do Judiciário no Estado de Direito abdicar da sua função do controle da judicidade administrativa dos atos da administração. e com esses fundamentos o presidente acompanha o eminente relator. Pois não, agradeço a vossa excelência. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, acompanha o eminente relator. Ministro Cámen. Também, presidente, acompanha o ministro relator. Vou ser brevíssimo apenas em umas observações. Em primeiro lugar, eu acho que o ministro Fux tem toda razão ao afirmar que há um novo administrativo se formando, mas não é um direito administrativo que se afaste de qualquer dos princípios, inclusive o que já prevalece há muito tempo, foi lembrado aqui o grande Seabra Fagundes, que desde a década de 60, quando participou da comissão que elaborou o que veio a se tornar o projeto da lei 4717, que é a lei de ação popular, já fez constar expressamente pela primeira vez a possibilidade de o poder judiciário adentrar elementos do ato administrativo, mas não os discricionários. Isso veio se fortalecendo e o caso do concurso é típico de uma mudança realmente do que vem a ser o direito administrativo no Estado democrático de direito. Verdadeiramente, presidente, eu tenho repetido que nós vamos ter que depois mudar a fórmula do concurso público, porque concurso público é feito para selecionar os melhores. Com os números que nós temos no Brasil, concursos públicos que tem até um milhão e meio de candidatos, como o caso de professores em Minas Gerais, os concursos são feitos para eliminar uma vasta gama, especialmente na primeira etapa do concurso, para ficar viável às bancas examinadoras chegar-se ao seu final. Quer dizer, no mundo inteiro foi pensado no direito administrativo cuja fonte no Brasil é a França, de se selecionarem os melhores por concurso. mas como ele é um milhão e meio de candidatos no concurso, a banca examinadora não seria capaz de chegar ao final apenas com elementos que permitissem avaliar melhores. E até nos concursos de juiz, hoje, muitas vezes, a primeira etapa do concurso, aquela das provas, essas provas objetivas, ela tem, aspas, alguns dados que são para ver a capacidade de concentração, porque não é conhecimento que se está medindo. Então, eu acho até que nós vamos caminhar para uma nova estrutura dos concursos. No que se refere, no entanto, à possibilidade de se sindicar judicialmente, não tenho dúvida, tal como foi dito desde o voto do eminente relator, que os concursos públicos têm algum, contam com alguns elementos que são sindicáveis, sim, pelo Poder Judiciário. Não, porém, aqueles dois, basicamente, que são inerentes ao núcleo do ato administrativo, chama-se mérito, na verdade, é o merecimento, é o núcleo central do ato, que diz respeito apenas a que ou vale a vontade a decisão da banca ou se substitui por uma decisão que seria, no caso, o Poder Judiciário. Quer dizer, o que o Poder Judiciário não pode é substituir-se a banca. Se disser que é esta a decisão correta e não outra, que aí foja a questão da legalidade formal, nós vamos ter, como bem apontou o ministro Teori, um juiz que se vale de um perito que tem uma conclusão diferente daquela que foi tomada pelos especialistas que compõem a banca. Então, na verdade, isto não é controle, mas é substituição. Por isso mesmo, neste caso, não caberia de jeito nenhum a sindicabilidade pelo Poder Judiciário resguardando-se o que o Elí Lopes Meirelles chegava a chamar de soberania da banca quanto a estes elementos. Quer dizer, não é que a banca fique inexpugnável absolutamente como foi várias vezes acentuada aqui. Lembrando ainda, e apenas para fazer um apontamento, que quando se fala e o ministro Gilmar lembrou bem a reserva de administração, não é de administração o Poder Executivo, porque isso vale para a atividade administrativa de qualquer dos poderes, incluído aí o Poder Judiciário, que em cujos concursos realmente não pode ter as suas bancas substituídas pelo Poder Judiciário. Ressalvo a feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos e por isso sindicáveis, o que não se dá neste caso. Razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro relator, dando provimento ao recurso extraordinário. É como voto, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Ministro Marco Aurelio, como vota? Presidente, na origem, o recurso extraordinário não mereceu processamento. E não mereceu processamento porque a matéria versada nas razões recursais não teria sido objeto de debate e decisão prévios, de pré-questionamento. O que se articulou em si nas razões recursais, que teria havido ofensa ao artigo segundo no que encerra a separação dos poderes, a harmonia e separação dos poderes. Em passo seguinte, aludiu-se a quebra, o que seria a quebra da isonomia. A corte de origem, a meu ver, não adotou, pelo menos não adotou de forma explícita entendimento a respeito dessas matérias. A corte de origem defrontou-se com um quadro fático e considerada lei do certame ou edital, aglosou a postura adotada pela mesa que implementou a correção das provas. Então, em um primeiro passo, não conheço do recurso. Não conheço do recurso porque não se admite o pré-questionamento implícito que passaria a ficar ao sabor da capacidade intuitiva do órgão que viesse a julgar o recurso. a mais, presidente, aqui no caso concreto não houve tentação. Os desembargadores não foram tentados no que confirmaram a decisão do juízo porque não se fez em jogo um concurso na área jurídica, mas um concurso na área médica, na área da saúde, um concurso para cargo de enfermeiro. E aí não podemos assentar de forma perempitória que não cabe questionar situação jurídica envolvendo interesses subjetivos, envolvendo interesses dos candidatos, já que a cláusula pétrea, aquela que revela o livre acesso ao judiciário para reparar lesão a direito ou para afastar-se a ameaça de lesão a direito, o que justifica o que se aponta, alguns apontam como a indústria das liminares, a indústria das tutelas antecipadas. Não há qualquer indústria nesse campo porque aguardar o julgamento da causa, o julgamento final da causa ter-se a transformação na maioria das vezes da ameaça de lesão em lesão ao próprio direito. Assento a premissa de que é possível chegar-se à última trincheira da cidadania para se questionar a legitimidade ou não de um concurso público. Presidente, o pedido inicial feito na peça primeira da ação foi julgado pelo juízo apenas parcialmente procedente. A mais, a sentença prolatada só foi objeto de impugnação no campo voluntário pelos candidatos. o Estado não interpôs recurso no que a sentença estampou de início a procedência, como eu disse, parcial do pedido formulado na ação. O que houve foi apreciação do todo ante o Instituto, e aí não se cogita de recurso, da remessa obrigatória. o que tivemos segundo premissas do acordo impugnado, eu julgo extraordinário, já que estou em série extraordinária, segundo essas premissas. Houve uma prova objetiva, que quer dizer sim ou não, quanto às respostas. Pelo edital, somente haveria no tocante a cada questão uma resposta correta. Mas a banca examinadora, perdão, a banca que confeccionou essa prova objetiva, lançou questões com mais de uma opção correta. E eu só poderia, repito, o candidato assinalar uma opção como correta, por isso é que juízo glosou a certas questões e o tribunal confirmou essa glosa das questões. Segunda matéria, que também gerou a declaração de insubstência com dação de pontos de certas questões. No edital, certo ou errado, não cabe a essa altura perqueria, se direcionou a doutrina, se disse qual seria a linha doutrinária que seria admitida na solução das questões versadas, e depois, posteriormente, se abandonou essa linha doutrinária para agasalhar-se. outra doutrina diversa da doutrina do edital do concurso. Ante esse contexto, vencido na preliminar do recurso, quanto ao não conhecimento do recurso, inicialmente, não conheço do recurso por falta de preconcionamento, quanto à matéria separação dos poderes, harmonia e separação dos poderes, e à matéria isonomia, desprovejo o recurso interposto. Pois não. Luiz Marco Aurélio, eu queria fazer uma questão, a V. Exª, que agora esmilçou a sentença. Eu tenderia, data vênia, não concordar com V. Exª, no que tange a questão doutrinária, porque, ainda mais tratando de um campo que escapa ao direito, é muito difícil o juiz dizer que se adotou uma ou outra linha doutrinária, eu não me atreveria tanto. Mas, V. Exª, traz à colação uma questão objetiva que me parece que deva ser considerada por este plenário, pelo menos por este juiz que fala a V. Exª, que é a questão de ter-se admitido relativamente a certas questões que comportavam única, uma única resposta, mais do que uma resposta correta. não haveria o item, mais de uma resposta correta, não havia esse... Não havia, mas se admitiu. Sim, a premissa da decisão do juízo e a premissa do acordo é essa, prova objetiva com mais de uma opção tida como correta. Bem, neste caso, inclusive, isso foi dito da tribuna pelo eminente representante da OAB, que é o Dr. Cláudio Pereira de Souza, Neto, quando há uma discrepância entre o edital e o resultado do concurso, e aí, V. Exª, e eu me curvo ao entendimento de V. Exª, que estudou com mais afinco, de forma mais acurada, esta sentença, eu sou obrigado a admitir que houve realmente uma dissonância que abre um espaço para a sindicância do Poder Judiciário da Atavênia. Data Atavênia, presidente, não é caso de divórcio entre a questão e o edital. O que se diz é que algumas questões não teriam respaldo na bibliografia listada no edital, não se trata, portanto, por isso, inclusive, que eu... Poderiam ter outras alternativas. Poderiam ter outras alternativas que teriam sido consideradas autores diversos, abre um universo realmente de grande insegurança. A jurisprudência, quanto ao não cumprimento do edital, até, eu me lembrava de discutir isto em particular com o ministro Toffoli, citei o precedente do ministro Eros Grau, no sentido de que aí é pacífico a jurisprudência. Se amanhã aparecer uma questão que não consta do edital, mas veja, aí o juiz não vai substituir-se ao corretor, nem a banca. Simplesmente vai dizer, esta questão não estava colocada. No concurso da Procuradoria da República, se por acaso não tivesse a matéria de direito previdenciário e lá aparecessem questões de previdenciário, o juiz faria meramente esta avaliação. É um caso de matéria previdenciária que não foi previsto no edital, mas não é do que se cuida aqui. Tanto é que o que o juiz ouve por bem fazer foi anular todas aquelas questões que ele considerou que, de alguma forma, haveria incongruência no gabarito ou na correção. Pois não. Então, ministro Marco Aurélio, eu vou pedir vênia, vossa excelência, primeiro para conhecer, porque entendo que houve um pré-questionamento, pelo menos implícito, daquilo que se discute nos autos, sobretudo no que tange a separação dos poderes. De outra parte, com as explicações do relator, eu vou também dar provimento ao recurso, entendendo que o juiz fez uma interpretação relativamente às questões, entendendo que as questões não estavam contidas na bibliografia assinalada no edital. Eu, então, proclamo o resultado, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido... Por maioria, conheceram. Conheceram também, bom, ficou implícito data vênia, mas, então, por maioria, conheceram e deram provimento ao recurso, vencido o ministro Marco Aurélio, que não conhecia e vencido na questão do conhecimento, negava provimento ao recurso pelas razões que enunciou. Agora, nós teríamos que, como se trata de uma repercussão geral, denunciar uma tese. O ministro Fux, ele iniciou a elaboração de uma tese. O relator tem uma tese já preparada para apresentar ao plenário? Presidente, eu acho que aquilo que consta da nossa própria proposta, não cabe ao Poder Judiciário, substitui banca examinadora para reavaliar as respostas e notas a elas atribuídas. Pois não, o ministro Fux está de acordo ou quer acrescentar com o meu, quer dizer, nesse ponto específico eu estou de acordo, mas acho que a gente poderia fechar outra porta do tocante a questões teratológicas e legalidade. Não, acho que aí não, acho até bem o que, dá até bem o que o ministro relator propõe. Talvez, ministro, vossa excelência propõe, não cabe ao Poder Judiciário substituísse. Se a gente pudesse ser de maneira mais direta, não, o Poder Judiciário, dizer isso, não cabe ao Poder Judiciário substituísse, não cabe talvez a sindicabilidade ou a, enfim, para dizer que o Poder Judiciário não se substitui, como o ministro propõe. Dá sentido a isso para não ficar solta, para não ficar solta como se, para não se substituir, mas todo mundo vai dizer aqui não é substituição, todo mundo vai entrar dizendo isso. As expressões que aparecem nos precedentes do tribunal, os critérios adotados pelo Banco Examinador de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário. Isso, isso, isso. Pode realizar na forma direta. Claro. Eu digo isso, ministro Gilmar, para não virem dizer, olha, mas o meu caso é diferente aqui, o juiz se substituiu, é só isso. Está bem, eu estou de acordo, é uma tese sintética, acho que... Fica minimalista, até bom. Os critérios adotados pelo Banco Examinador de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário. Isso, está bem. Aí não cabe a revisão judicial. Não cabe. Quer dizer, evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da justiça, os casos teratológicos não ser naturalmente revistos. Ministro, ministro Macoré, vossa excelência, quer se manifestar sobre a tese? Não, a minoria não tem voz quanto à tese. Em nosso plenário, enquanto eu for presidente, vossa excelência sempre terá voz aqui. Então, fica adotada... Nessa altura, para mim, seria, pelo menos eu penso assim, uma incongruência adotar o entendimento. Então, por maioria, ficou adotada a tese agora... Resulta do desprovimento do recurso. Entendo. Então, por maioria, ficou adotada a tese agora anunciada pelo ministro Gilmar Mendes, relator deste recurso. Mais uma repercussão geral, quero anunciar que, pelos nossos registros, que estão um pouco defasados, que estamos ainda aguardando a resposta dos tribunais, com esse caso, nós deixamos, ou resolvemos, quase 200 processos que estavam sobrestados, com uma decisão desta Corte. Um potencial enorme. Um potencial muito grande. Nós temos mais uma sustentação oral. Ministro Teori, não é? Ministro Teori, temos cinco minutos, talvez o V. Silêncio pudesse fazer o relatório, é que é o recurso extraordinário com agravo 652.777. Depois, faríamos o intervalo, teríamos a sustentação oral. É uma repercussão geral, onde temos aqui, neste caso, 334 processos sobrestados. Então, eu chamo a julgamento do recurso extraordinário com agravo 652.777, que procede de São Paulo, com a excelência ministra Ulis Avás, que é o relator, o recorrente ao município de São Paulo. E o recorrido... Ela escolheu para passar o aniversário. Ana Maria Andréia Andréia Andréu, Andréu La Câmara, é que são tantas partes... A sustentação oral por parte de quem, senhor presidente? A sustentação oral por parte... A sustentação oral por parte do município de São Paulo, doutora Simone, não sei se está presente, está presente. Então, o ministro vai ler o relatório, faremos o intervalo, e o vossa excelência, depois do intervalo... Presidente, eu tenho a sugerir a vossa excelência. Pois não. Essa questão, eu penso que é simples, e até vou fazer um resumo, que já vou adiantando, que o meu voto, baseado num precedente idêntico do Supremo, será favorável à tese do recorrente. A tese do recorrente. Intervalo e avançamos mais um pouco. Isso, o Marco Leal está de acordo, não é? Aliás, presidente, podíamos adotar como regra, não fazer o intervalo, e sempre abreviarmos o término da sessão. E eu estou de acordo, se os colegas estão de acordo, começamos em que o intervalo, ele... Então, os atendimentos, não devemos assim. As quartas e quintas, ou apenas as quintas? As quartas e quintas. As quartas e quintas. As quartas e quintas. Só para ficar claro, então. Para otimizar o tempo, otimizamos o tempo. É porque realmente o ministro Marco Aurélio e os demais que aventaram essa possibilidade, tem razão. Nós marcamos, eu digo isso para dar uma satisfação ao público, marcamos audiências às 16 horas. E muitas audiências, às vezes, se cumpridam demais. São audiências longas, com organizações sociais, ou com representantes, enfim, de sindicatos. E aí, nós não conseguimos retomar os trabalhos como queríamos, depois de 30 minutos. Mas isso soluciona, começamos em torno das 14, preferencialmente às 14 em ponto, vamos até às 17 horas. O senhor fiscal da lei está de acordo? É isso. Está bem. Então, dá bem. O neto Torjanot também. O tal da lei, agrega o seu consentimento, que é importante também, porque é parte sempre presente, temos que ouvi-lo. Então, ministro, a silêncio, então, é... Mas é um resumo do caso. O caso é o seguinte, é um recurso extraordinário pelo município, contra acordo do Colégio Recursal de São Paulo, proferindo em demanda proposta por servidora pública municipal, objetivando, além da reparação dos danos morais, a retirar de seu nome do sítio eletrônico do município de São Paulo, em que são divulgadas informações sobre remuneração paga aos servidores públicos. Essa é a questão. A sentença de improcedência do pedido foi reformada, em parte, para o sítio exclusivo de determinar a exclusão do nome da requerente da respectiva vinculação aos vencimentos do sítio na internet, denominado de olho nas contas. Entendeu o acordo, no que importa o exame do presente recurso, que é a publicação na rede mundial de computadores do nome do funcionário com o seu respectivo salário, não encontra apoio infraconstitucional tampouco na Constituição. A publicidade deve ser limitada à divulgação dos salários correspondentes aos cargos sem vinculação direta com o nome do servidor, sob pena de ofensa ao direito da intimidade. A divulgação de informações pessoais dos servidores mostra-se infrutífera, desarrasada e submete a risco a segurança do servidor, que vê sua privacidade exposta publicamente. E os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade balizam a preponderância do interesse público sobre o particular. Eu transcrevo a emenda do acordo. O município recorreu, alegando violação ao artigo 5º, incisos 14, 33, artigo 37, artigo 39 e artigo 31, parágrafo 3º, artigo 163 da Constituição, por razões que indica. Eu fiz distribuir cópia desse relatório aos colegas. Houve contra-razões. O recurso do ordinário não foi admitido. Depois, os autos foram submetidos, vieram, foram submetidos à apreciação do plano virtual, que proferiu o crime positivo quanto à existência da repercussão geral da matéria versada no recurso, responsabilidade civil do Estado por dano moral decorrente da publicação da remuneração do servidor público no sentido da internet. Essa decisão foi de abril de 2012. Ingressaram diversos amigos da Missicúdia. Houve decisão provendo o agravo para convertê-lo em recurso ordinário. O parecer é pelo provimento. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não. Vossa Excelência adiantou que está... Eu adiantei. Sua tese vai... Porque o tribunal, exatamente em relação a esse sítio eletrônico, exatamente em relação à lei municipal que foi tratada, exatamente envolvendo o município de São Paulo, já tem uma decisão do pleno na suspensão de segurança relatado pelo ministro Ayres Brito, suspensão de segurança 3.902, em que o Supremo Tribunal Federal considerou plenamente legítima essa publicação do insítio eletrônico mantido pelo município de São Paulo, no nome dos servidores e com os respectivos vencimentos brutos. E, supervenientemente a essa decisão do tribunal, sobreveio também a lei de acesso à informação, 15.527 de 2011, que chancela esse mesmo entendimento. E o decreto regulamentador, no âmbito federal, até é explícito no mesmo sentido. Portanto, o meu voto, já adiantando, é no sentido da improcedência do pedido. Eu transcrevo aqui as razões adotadas pelo plenário naquele precedente. É pela improcedência do pedido, razão pela qual dou provimento ao recurso extraordinário. Com a seguinte tese, que é repercussão geral, é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico, mantido pela administração pública, do nome dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Pois não. Doutora Simone, diante dessa posição do relator, eu consulto V. Exª se fará ou não a sustentação oral, sem prejuízo, de caso haja alguma intercorrência, algum voto divergente, que V. Exª eventualmente queira, enfim, usada a palavra para fazer um esclarecimento, então fica franqueado a senhora. Excelentíssimo senhor presidente, embora o eminente relator tenha adiantado o seu voto, pelo provimento do recurso extraordinário do município de São Paulo, eu gostaria, excelentíssimo presidente, egrégio tribunal, de fazer uso da palavra. Não, é direito de V. Exª. Vou tentar ser o mais breve possível, porque o tema da transparência, eu considero da maior importância em termos de direito público. Bom, o eminente relator, excelentíssimo senhor presidente, egrégio tribunal, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, aqui, como bem adiantou o excelentíssimo relator, discute-se o tema número 483 da repercussão geral, divulgação em sítio eletrônico oficial dos nomes e remunerações de servidores públicos. Eu vou inverter a ordem processualmente lógica da exposição, para ressaltar o seguinte aspecto desse processo. A ação foi julgada em procedente, em primeira instância, e o colégio, o colégio recursal, reformou parcialmente a decisão, apenas para determinar a supressão do nome e vencimentos das servidoras do sítio eletrônico, mas mantendo a rejeição ao pedido de indenização por danos morais. Como houve recurso apenas do município de São Paulo, recurso extraordinário, Então, o afastamento da indenização dos danos morais já transitou em julgado, não cabendo data máxima vênia ser rediscutido. Bom, alguns dados. Essa matéria é objeto de aproximadamente 30 mil ações individuais e de servidores municipais e tem um mandado de segurança coletivo, impetrado pela Profem, uma categoria que conta com aproximadamente 40 mil servidores municipais. Bom, quanto à questão central, o município de São Paulo entende que o próprio âmbito de... Bom, primeiro, a servidora afirma que teria havido violação de direito, tanto por violação ao princípio da legalidade, quanto ao seu direito fundamental à intimidade e vida privada. O município de São Paulo entende que o dever do Estado de prestar informações de publicidade e o direito de todos à informação de interesse público estão esculpidos em normas de eficácia imediata que não necessitam de interposição de legislação infraconstitucional para serem exercidos. Foi bem lembrado o precedente no segundo agravo regimental na suspensão de segurança número 3.902, em que esse egrégio tribunal entendeu que a aludida publicação não fere direitos fundamentais. O município de São Paulo sustenta que essa publicação não fere os direitos à intimidade e vida privada, não por entender que o servidor público, ao tornar-se tal, procede a uma renúncia voluntária de parte de seus direitos fundamentais. Mas, por quê? O âmbito de proteção do direito pela servidora invocado como fundamento à sua pretensão não abrange esse espectro. Se nós entendermos que qualquer pessoa tem o direito absoluto de ver resguardados os seus ganhos do conhecimento público, então nós cairíamos numa suposição absurda. A mídia não poderia divulgar o valor do contrato de futebolistas, de artistas, não poderia apresentar fotos de pessoas em veículos, enfim, de pessoas públicas. E isso acarretaria uma explosão de litigiosidade, porque as pessoas que, eventualmente, se resignassem com alguma publicação desse Jaês, iriam recorrer ao Poder Judiciário. Bom, o município de São Paulo não atinge só a parte mais fraca, digamos assim, da sua relação com a cidadania, não atinge só o servidor público, mas também divulga dados referentes às suas licitações, termos de cooperação, contratos administrativos, resultados de programas e projetos, execução orçamentária das subprefeituras e obras embargadas. E mais, cada secretário municipal empoçado, bem antes de ser iniciada essa política de transparência, de divulgação de informações em sítio eletrônico, há muito tempo, cada secretário municipal empoçado tem a sua declaração de bens publicada em diário oficial. Eu gostaria, excelentíssimo presidente, Igreja Tribunal, de aproveitar esse momento para chamar a atenção dessa Igreja Corte, da sociedade brasileira como um todo, para essa doença coletiva que é a falta de transparência no Brasil. Um relatório publicado pela organização, artigo 19, em 2013, apontou que cerca de um terço dos pedidos de informação não são respondidos e que menos de metade dos pedidos respondidos são encaminhados com respostas que abrangem totalmente o que foi perguntado. Essa mesma organização não governamental, artigo 19, informa no relatório, abro aspas, Sistema Cantareira e a Crise da Água em São Paulo, fecho aspas, de 2014, que a transparência do governo do Estado de São Paulo a respeito desse problema foi deficitária, porque a transparência não se resume na disponibilização da informação, mas na facilidade de sua compreensão e na facilidade de seu acesso. A Organização das Nações Unidas acusou o Brasil de remover pessoas à força para os jogos da Copa. A ONU também alerta os governos em geral para a falta de transparência nas práticas de vigilância em rede. Eu também chamo a atenção para a mencionada lei número 12.527 de 2011, a lei de acesso às informações. Ela parece se preocupar mais com as informações reservadas e sigilosas do que com o acesso à informação. Dos artigos 21 a 30, ela trata sistematicamente das restrições ao acesso à informação. E os artigos 32, 34 e 39, idem. Então, pelo menos 12 artigos de uma lei de 48 artigos, sendo que 47 e 48 são artigos meramente de essa revolga, não se disposições em contrário, esta lei entra em vigor daqui a 180 dias. Ou seja, pelo menos 12 artigos de uma lei de 46 artigos tratam de exceções à matéria, ao direito que ela visa efetivar. Alguma coisa está errada. Como bem lembrado na semana passada pelo eminente ministro Marco Aurélio, num julgamento, numa república, a coisa pública é do povo, não é do soberano. No Brasil, os nossos governantes ainda tratam a coisa pública como se fosse do soberano. Eu não entendo e eu como cidadã não aceito que um membro de poder utilize uma aeronave oficial para se deslocar de um estado a outro, realizar um procedimento estético e não ser apeado e nem responsabilizado por isso. Eu também fico perplexa de saber que o chefe de poder executivo faz escala numa viagem oficial e os gastos com essa escala gastronômica são cobertos pelo tal do sigilo. Hoje em dia isso tem sido noticiado, foi objeto de uma matéria bastante abrangente veiculada na Globo News que o Itamaraty sofre com corte de verbas que há atraso no pagamento das indenizações aos membros do corpo diplomático. Isso é muito grave, as pessoas estão pagando para trabalhar, mas é também verdade que o próprio Itamaraty é extremamente deficitário na disponibilização das informações. Divulga no portal da transparência o valor total do MRE com passagens aéreas, mas não as despesas individualizadas. Não divulga o corpo diplomático por representação, não divulga. Há postos que estão inchados e há postos que estão vazios e nem todos os diplomatas estão com esse problema de não receber indenização. Por exemplo, no posto de Sidney tem dois consulis adjuntos e dois vice-cônsulis. eu não consigo entender isso. No julgamento da modulação dos efeitos da ADI 4357, o eminente ministro Roberto Barroso, hoje ausente, insistiu na necessidade de fiscalizar a aplicação dos depósitos judiciais tributários ou no pagamento de dívida fundada ou no pagamento de precatório. Eu realmente, se alguém me perguntar se eu posso dizer que todos os entes devedores cumprem ou não essa lei, eu vou dizer eu não posso, eu não sei. são informações de interesse público que deveriam ser colocadas em site oficial para qualquer um acessar e entender. Então, excelentíssima presidente, egrégio tribunal, eu peço desculpas por me alongar nesse tema, mas eu, porque o eminente relator já tinha adiantado o seu voto de modo que talvez a minha sustentação oral nem fosse necessária, mas a transparência é um tema de interesse público tão relevante que eu não podia deixar de me manifestar e quem sabe contribuir um pouco, já que eu estou em cadeia nacional e eu me pergunto se nós teríamos petrolão, mensalão e outras e outras coisas fosse a nossa república federativa do Brasil realmente uma república e não uma monarquia absoluta disfarçada de república como infelizmente é? Eu me pergunto se tantos escândalos ocorreriam, se hoje nós precisaríamos de uma comissão de verdade aliás muito resistida agora eu vi que a república italiana está processando que é condenar a prisão perpétua algumas pessoas responsáveis pelo desaparecimento de um cidadão franco ítalo argentino na fronteira do Rio Grande do Sul ou seja a república italiana faz a persecução penal de atos de exceção que nós não tivemos coragem de fazer com essas considerações eu peço mais uma vez desculpas por me alongar e eu reitero o pedido de que seja provido o recurso extraordinário do município de São Paulo muito obrigada agradeço a doutora Simone devolvo a palavra eminente relator senhora presidente como eu referi existe um precedendo plenário em caso idêntico tomado por unanimidade considerando legítima essa publicação no sítio eletrônico de modo que eu dou provimento ministra Rosa Weber senhora presidente eu acompanho integralmente o voto do eminente do eminente relator tenho decisões publicadas nessa mesma linha sempre enfatizando que aquilo que se chama âmbito de proteção da privacidade do cidadão fica extremamente mitigado a meu juízo quando se trata de um agente público priorizando todos os valores e com destaque ao que aqui também foi muito bem colocado da tribuna com o relator ministro Luiz Fux com o relator ministro Dias Toffoli ministro Gilmar Mendes ministro Marco Aurélio presidente o servidor público não pode pretender ter a mesma privacidade que tem um cidadão comum é princípio básico da administração pública esse princípio visa eficiência que é outro princípio o da publicidade o servidor público o agente público o agente político eles estão na vitrina eles são de início um livro aberto entre o interesse individual e o coletivo o interesse público prevalece o coletivo público acompanho o relator também acompanho o relator e como oposto talvez um pouco diferente da advogada apenas porque eu considero como bem dito pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello que essa lei de acesso a informação é uma lei que muda a administração pública ela ajuda se ela não é perfeita como nenhuma lei é depende exatamente da interpretação e da aplicação e é por isso que neste caso o provimento deste recurso se faz exatamente no sentido de garantir a efetividade e a mudança de uma tônica e de um modelo de administração pública no que me parece tornar cada vez mais republicano falo isso de maneira insuspeita porque antes da lei sair eu liberei o meu meu contra-cheque que foi publicado inclusive com número de conta e de tudo mais portanto não vejo realmente como se adotar a mesma visão para quem não opta não escolhe um cargo público numa república por aquele que não faz essa escolha por isso eu acompanho inteiramente o voto do ministro relator por favor uma única observação presidente há diplomas intocáveis essa lei eu considero na parte salutar não na parte que não é salutar já que se preocupou muito o legislador com o sigilo eu acredito intocável como código nacional de trânsito como código do consumidor como a lei de responsabilidade civil e pelo visto ante tantas ressalvas talvez tenha ficado encabulado o nosso legislador mas como o ministro Dias Toffoli agora presidindo eleitoral talvez tenha uma opinião um pouco parecida não sei muito bem porque nunca trocamos ideia sobre isso o sigilo é para preservar o próprio serviço público e não os servidores as ressalvas feitas são essas e aqueles que acham que não devem contas aos contribuintes nós devemos contas aos contribuintes nesse sentido que o eleitoral interpretou e divulgou que era considerado para não comprometer por exemplo no caso do ministério público uma investigação preserva-se a investigação daí essas normas sobre o sigilo mas enfim lei nenhuma também é perfeita não é ministro como dizia Maquiavel e o príncipe a tarefa mais grave que um homem pode ter é de elaborar leis que se torna a palavra a vida e ela nunca será perfeita o papel do executivo do legislativo e principalmente do judiciário é melhorar exatamente pela sua interpretação e aplicação proclama o resultado recurso provido nos termos do voto do relator senhores ministros ainda dentro do tempo que foi estipulado pelo presidente que teve de se ausentar por uma questão de urgência e imprevisto eu indago ao ministro Dias Toffoli se posso apregoar a ação cível originária 555 de relatoria de vossa excelência portanto apregou sendo procedendo do distrito federal a ação cível originária 555 sendo autora do distrito federal a sustentação oral a união não há sustentação oral vossa excelência eu resumo senhora presidente já fiz distribuir o voto o que que ocorreu o distrito federal cedeu servidor à união com a condição que a união assumisse os encargos eu estou julgando procedente a ação do distrito federal contra a união senhora presidente vossa excelência então dá provimento ao recurso do distrito federal fazendo exatamente também aquela ponderação no sentido de que esses temas não são temas de conflito federativo mas dentro de uma jurisprudência ainda da época que quando cheguei aqui era a jurisprudência da corte eu já liberei isso há algum tempo então mas fazendo a ressalva penso que esse tipo de caso não é caso não gera conflito na federação conflito patrimonial mas nesse caso concreto inclusive nós já decidimos a matéria em questão de ordem eu subscrevo o que vossa excelência acaba de ressaltar esse processo com uma decisão prévia dos meus predecessores e da corte como um colegiado de que era a matéria para ser julgada exatamente por causa da questão de ordem aqui neste caso de arbitragem é um caso típico de câmara de arbitragem exatamente porque já houve a questão de ordem mas eu julgo procedente porque ao ceder a servidora o governo do distrito federal deixou claro que era encargo da união pagar todos os proventos respectivos eu julgo procedente a ação do distrito federal senhores ministros se põe de acordo não havendo divergência proclamo o resultado a ação julgada procedente nos termos do voto do relator ministro marco aurélio indago de vossa excelência se posso apregoar ação recisória 2199 relatoria de vossa excelência presidente podemos pois não então aprego a ação recisória 2199 procedente de santa catarina revisor é o ministro julmar neste caso autor é o espólio de teresinha gomes pereira representado por jones pereira sendo ré a união vossa excelência tem a palavra para o relatório porque eu tenho que dar a palavra presidente tem o relatório circunstanciado mas vou ao voto quanto a representar no relatório eu precisaria só de indagar do senhor revisor se se põe de acordo com o relatório ministro julmar como revisor se põe de acordo vossa excelência tem a palavra para o voto ministro quanto a representação processual observem a extensão do instrumento de mandato de folha 16 a procuração implicou a outorga de poderes pelo espólio autor para a representação no foro em geral aludindo-se inclusive sob o ângulo da especialidade ao acompanhamento de processo judicial visando indenização que é o caso afasto a procedência da preliminar evocada pela ré no mais tenho esta recesória como inquadrável no artigo 485 inciso 5 do código de processo civil presente alegação de ofensa à carta da república a decisão atacada tem a seguinte emenda constitucional vencimento revisão anual artigo 37 inciso 10 da constituição da república mora legislativa indenização impossibilidade considerado ato omissivo do estado responsabilidade objetiva mas aqui se disse que não haveria responsabilidade parece que no setor público realmente é costume agora não haver responsabilidade precedente recurso provido no tocante a procedência do pedido vale o que tive a oportunidade de consignar ou proferir voto como relator na sessão de início de julgamento do recurso extraordinário 5.65089 cuja matéria teve a repercussão geral admitida em 9 de junho de 2011 suspenso ante a formalização de pedido de vista isso eu não sei se já houve devolução do caso mas quando eu confeccionei o voto não teria havido na interposição deste recurso observar os pressupostos eu disse aí a examinei efetividade constitucional e superação judicial das omissões legislativas inicialmente algumas premissas de ficar sentadas registro que desde cedo no supremo defendi e eu faço até os dias atuais a plena efetividade do texto da carta da federal no campo da omissão inconstitucional menciono o voto proferido em 6 de fevereiro de 1991 no julgamento do mandato de injunção 232 df da relatoria do ministro Moreira Alves naquela ocasião sustentei não apenas o cabimento da ação mas a plena possibilidade de pronunciamento de caráter concreto no sentido de conceder ao impetrante aquilo que realmente postulara a fixação de parâmetros necessários a fruição de um direito assegurado na Constituição Federal assim procedi por estar convicto de que a função princípua do tribunal constitucional é a guarda da lei maior cujo artigo 102 cabez confirma textualmente o que asseverei incumbe ao supremo zelar para que o principal documento normativo do Estado não seja esvaziado por conduta omissiva ou comissiva dos agentes públicos em especial dos agentes políticos e órgãos de estrutura constitucional como é o caso dos ocupantes dos poderes executivo e legislativo na quadra vivida encontra-se superado finalmente o ciclo de atraso que perpassou o constitucionalismo brasileiro marcado por constituições semânticas na famosa classificação aí eu cito que eram inobservadas pelo poder constituído sem maiores reservas exatamente para evitar a situação inciente dos percalços experimentados em passado não tão distante o constituinte lançou mão de diversos instrumentos processuais dos quais cito a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tomada de empréstimo no artigo 283 da carta portuguesa de 1976 e o mandado de injunção para superar a omissão deu os meios para que se possa alcançar o fim qual seja a efetividade ou eficácia social para utilizar a expressão de Zé Afonso da Silva das normas jurídicas presentes na lei maior o constitucionalismo entendido como expressão de princípios de natureza política dirigido unicamente ao próprio Estado e aos agentes públicos incapaz de gerar direitos subjetivos não é mais compatível com as expectativas sociais depositadas no texto constitucional e na jurisdição que lhe guarda em resumo a inoperância da Carta Federal é a situação a ser combatida presente o apelo do cidadão em tal sentido e a prova da mora injustificável do legislador do chefe do Poder Executivo não é admissível transformar a lei maior em um sino sem badalo como disse o professor José Carlos Barbosa Moreira a respeito da interpretação conferida pelo Supremo ao mandado de injunção assentada precisamente no mencionado mandado de injunção 282 não refletindo a prática constitucional do Supremo a vontade de constituição entre aspas observem a vez do tribunal aí eu continuo discorrendo porque estou tomando de empréstimo um voto pretérito discorrendo sobre o instrumental que é o mandado de injunção e continuo cito o ministro Celso de Mello no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1458 dígito 7 ter as considerações presidente o voto ficará documentado no processo e também nos anais do tribunal ter as considerações sobre a garantia do equilíbrio constitucional entre remuneração do servidor e os serviços prestados que continuam e há o achatamento como todos nós sabemos da remuneração porque o estado não repõe o poder aquisitivo dos vencimentos tem o voto circunstanciado a respeito não vou continuar na leitura porque cansaria os meus pais muito embora sempre esteja sempre esteja aberto eu próprio a ouvi-los e digo da doutrina consequencialista na interpretação da constituição é um outro item desse voto dessa reflexão menciono aqui o que o nosso colega Luiz Roberto Barroso aponta como insinceridade normativa e transcrevo trecho doutrinário de sua excelência volto a questão referente a responsabilidade civil do estado pela omissão que se mostra inconstitucional conflitante a meu ver a mais não poder com a constituição federal transcrevo lição do catedrático menino que foi catedrático da nacional com 29 anos Santiago Dantas prosseguro prosseguro transcrevendo transcrevendo na recisória no processo da recisória já agora nesta fala julgo procedente o pedido inicial para rescindindo a decisão prolatada no recurso extraordinário 560 077 santa catarina restabelecer restabelecer pelo visto não estou sozinho o pronunciamento do tribunal regional federal da quarta região presente o disposto no artigo 20 parágrafo 4º do código processo civil condena a união a satisfazer honorários advocatícios na porcentagem de 10% sobre o valor da condenação hora restabelecida é como voto no caso concreto quando de fundo os colegas perceberam diz respeito a falta de reajustamento né de vencimentos como reclamado esse reajuste pela constituição federal é o meu voto eu verifico presidente que eu sou autora da decisão rescindenda a decisão e eu verifiquei parece-me que não haveria porque se houvesse impossibilidade de participação na voto eu teria que suspender mas verifico que não sendo relatora é normal portanto passo a palavra ao senhor ministro Gilmar Mendes revisor presidente com as vendas de estilo manifesto no sentido de não considerar cabível não conhecer da ação rescisória planilária dessa corte decidiu no RIA 590 809 relatoria do ministro Macoré com repercussão geral que não cabe a ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do Supremo ainda que viesse a ocorrer alteração posterior do entendimento do tribunal sobre a matéria portanto e aqui nós estamos exatamente diante de um caso que agora se discute a possibilidade de sua revisão portanto do caso concreto de rescisória manifestamente incabível porque fundado exclusivamente impossível eventual alteração na jurisprudência do Supremo sobre o tema retratado nos precedentes citados da decisão rescisória portanto eu me manifesto no sentido do não cabimento da ação rescisória não conhece portanto ministro teoriza vasque senhor presidente eu vou acompanhar o revisor com a seguinte observação aqui o que se alega que foi violado o texto legal tido por violado eu ativo 557 palavras primeiro do cpc é é quer dizer nem entra no mérito da questão constitucional e alega-se porque não haveria precedentes quando na época os precedentes eram unânimes aliás unânimes não eram a justiência maciça o ministro Marco Aurélio sempre teve uma posição diferente mas a posição do tribunal na época da aprovação de modo que não há ofensa ao artigo 557 para o primeiro do cpc admite eu só acho o ministro Gilmar que talvez seja o caso de julgar improcedente a ação não é caso de não conhecimento mas de improcedência eu também não teria nenhuma dificuldade mas nós temos outras situações em que temos dito que eu acompanho tanto é que nesse precedente no RE 590 nós assentamos que não seria cabível a ação decisória mas isso uma é 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 acompanha o revisor sob sob o aspecto formal não há delírio no âmbito do tribunal articulou-se a o maltrato ao 37 inciso 10 da constituição federal o ministro teori portanto acompanha o ministro eu acompanho com esse fundamento e quanto a quanto a questão de fundo propriamente dito realmente essa questão está sendo discutida no 565 089 eu pedi vista já trouxe meu voto mostrando que apesar da constituição prever a uma revisão anual e semelhante a todos os funcionários a constituição não estabelece índice mínimo não estabelece qual será o índice nem diz que tem que ser o índice mínimo da coração monetária quer dizer transformar isso numa indenização sem lei é eu eu acho que é um salto difícil de ser dado especialmente diante da jurisprudência que também é firme do Supremo Tribunal Federal de que não há irredutibilidade salarial pelo fato de não se dar um reajuste a irredutibilidade quando se reduz o valor nominal essa é a jurisprudência de modo que eu não vejo como como aqui se pede transformar isso numa indenização pecuniária eu vou acompanhar pelos dois motivos ao eminente revisor presidente a base do meu voto é a constatação de um ato omissivo do estado e ato omissivo do estado gera ator do disposto na própria constituição federal indenização para o particular ouça ministra rosa weber senhora presidente a decisão rescindenda no caso da lava de vossa excelência é uma decisão monocrática que está aqui nesta rescisória sendo atacada ao fundamento de que não deveria verbis não deveria ter reformado julgado do trf da quarta região já que o permissivo do artigo 557 parágrafo primeiro do código de processo civil só tem aplicação naqueles casos em que há jurisprudência firmada a respeito do tema posto ao crivo do julgador e com este fundamento ou seja por não se tratar de uma matéria pacífica que matéria o tema de fundo que diz este sim com o artigo 37 10 é que se busca o corte recisório então com todas as vênias o eminente ministro relator Marco Aurélio eu acompanho o voto do ministro revisor entendendo fundamentada sim a decisão nos moldes em que lançada no permissivo do 557 parágrafo primeiro do CPC que em absoluto a meu juízo foi violado ministro Luiz Fux acompanho com a vênia do ministro Marco Aurélio a divergência ministro Dias Toffoli senhora presidente eu acompanho também com a vênia do ministro Marco Aurélio a divergência acrescentando também o não conhecimento em razão da irregularidade da representação processual fazendo referência ao que decidido por este pleno na ação recisória 21 29 Santa Catarina de relatoria do ministro Luiz Fux pega-se o instrumento de mandato da ação principal e se reproduz para entrar com a ação recisória não se sabe se aquilo é um desejo ou não do autor da ação recisória por isso por mais esse fundamento eu também acompanho a divergência com a vênia do relator no sentido do não conhecimento também peço vênia ao ministro relator para acompanhar o ministro revisor neste caso proclamo o resultado ação recisória não conhecida nos termos do voto do revisor vencido ministro relator redator para o acordo o ministro Gilmar Mendes ministro Luiz Fux há uma vista de vossa excelência liberada e constante da pauta ainda que se posso apregoar trata-se da vista no recurso extraordinário 188 083 procedente do Paraná e sendo relator o ministro Marco Aurélio posso eu vou fazer a leitura então só das partes o recorrente é Transmaribo limitada recorrida à União e tem-se nas anotações que após os votos dos senhores ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski conhecendo e dando provimento ao recurso pediu vista dos autos o senhor ministro Eros Grau ausente justificadamente naquele julgamento ministro Carlos Brito o ministro Luiz Fux sucessor do ministro Eros Grau portanto ficou com a vista devolveu e está com a palavra para o seu voto Sr. Presidente Agradeço a corte Luiz representante do ministério por os senhores advogados presentes Sr. Presidente isso é uma matéria já bastante recorrente aqui sobre a possibilidade de atualização em OTNs do balanço patrimonial da empresa uma vez que a lei surgiu em junho de 89 e pretendeu apanhar os meses antecedentes a junho de 89 então a jurisprudência sintetizada aqui ela é no sentido que surge em conjuntura a atualização prevista no artigo 30 da lei 7799 de 89 no que desconsiderada a inflação resulta na incidência do imposto de renda sobre lucro fictício o ministro de teoria está impedido porque julgou lá no tribunal da quarta região e aqui eu sintetizo para entendimento dos eminentes pares que basicamente é uma lei ditada em julho de 89 propugnando a indexação de balanço contábil fiscal iniciada em janeiro e fevereiro e que por isso como ela é de julho possui efeitos retorativos pois que alcançará fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor em termos econômicos promoverá o reajuste da base de cálculo do imposto de renda acarretando o aumento do tributo a ser pago você está acompanhando o relator estou acompanhando o relator o ministro Ricardo Lewandowski já tinha acompanhado eu só faço esse registro por conta do quórum porque teríamos que ter oito com a contagem do voto do ministro presidente que já votou temos oito votos o ministro presidente o senhor está acompanhando para dar provimento eu colho os votos então ministro Teori Zavascki está impedido ministro o mais interessante presidente é que eu cito no voto o ministro Teori Zavascki como juiz do regional federal e cito ao fecho do voto o ministro Teori Zavascki como integrante do superior tribunal de justiça e hoje na continuidade do julgamento ele já está ao meu lado pois é não, mas não teria eu acho que nós não temos quórum para prosseguimento porque por causa do impedimento faz o registro do voto só do voto e aguardo então portanto proclamo resultado provisório impedido o ministro Teori Zavascki aparentemente o ministro Luiz Fouca apresentou voto vista no sentido de acompanhar o ministro relativo suspenso em razão de falta de córno regimental faço então a votação das listas ministro Dias Toffoli lista número 1 de relatoria de vossa excelência eu estou negando provimento senhora presidente ao agravo indago dos senhores ministros se há alguma divergência não havendo proclamo resultado agravo desprovido nos termos do voto do relator ministro Luiz Fux é a lista número 9 de relatoria de vossa excelência embarque de aclaração que eu estou negando provimento pela ausência dos vícios previstos em lei indago dos senhores ministros se há alguma divergência não havendo proclamo resultado embarques rejeitados nos termos do voto do relator lista número 10 agravo regimental agravo regimental extraído de embarque de divergência sem demonstração do dissenso jurisprudencial estou negando provimento dago dos senhores ministros sem divergência proclamo resultado agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator lista número 11 ministro número 1 primeiro caso deserção estou negando provimento segundo caso embarque de divergência e ausência de comprovação do dissenso número 3 idem número 4 entendimento do Supremo Tribunal Federal no paradigma empregado como causa decidido do acordo embargado agravo regimental se nega provimento ausência de demonstração de dissenso também dos embarques de divergência número 5 e no número 6 também ausência de dissenso número 7 ausência de impugnação específica o presidente está negando provimento do lado dos senhores ministros presidente estou a divergir no agravo regimental nos embargos divergência no agravo regimental no agravo de instrumento 816 070 importante quanto ao dissenso quando se aponta paradigma do mesmo órgão que formalizou a decisão impugnada é saber se houve ou não alteração da composição desse órgão tendo havido alteração é possível cotejar se acordos do mesmo órgão por isso provejo esse agravo isso é de qual número ministro esse é o agravo é o segundo da lista é o agravo regimental no desembargo divergência no agravo regimental no agravo instrumento 816 070 mais alguma divergência não havendo proclama o resultado agravo vou retirar apenas o item 2 para proclamar agravo aos quais se nega provimento nos termos do voto do relator e no item 2 agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido ministro Marco Aurélio ministro Luiz Fux a lista número 12 relatada por vossa excelência agravo regimental no mandado de junção revisão geral anual artigo 37 da constituição regulamentação existência disponível de agravo regimental estou negando provimento presidente continuou o estado a tripudiar há uma norma de aplicação a meu ver automática já que ela não encerra uma opção política normativa e portanto não tenha eficácia jungida a uma regulamentação que prevê o reajuste como direito dos servidores o reajuste dos vencimentos não tendo havido esse reajuste cabível ao mandado de junção por isso provejo o agravo indago se há alguma outra divergência não havendo proclama o resultado agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido ministro marco aurélio ministro teoriz avás lista número 1 de relatoria de vossa excelência são embajos declaratórios desejando a todos um ótimo final de semana a começar de sábado apenas porque eu não vou ver agora é filó de sábado